E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Felipe e bem-vindos a mais um vídeo de Gato Félix, do Nintendinho. E mais uma vez, antes da gente começar o próximo mapa, vamos para mais uma ceninha. Onde o Profissor parece meio impaciente, né? Você está cobrando do Félix para resgatar logo a gatinha. Eu não sei porque ele passa em casa antes, eu não entendo isso. Esse aqui parece que é um mapa do Velho Oeste, né? Parece um Félix cowboy ali, né? E é meio estranho, olha só isso aqui, ó. Ovo psicodélico. Mas é um cenário bonito, assim, só é meio gritante as cores, né? Os outros tinham já umas cores mais tranquilas e tal. Opa, Jabal City as logo no primeiro pulo aqui do negócio. Vamos lá. Será que é o Velho? Não é o Velho. Quer dizer, é o Velho. Muito bom, Flipper. Aqui dá para entrar novamente? Não. Nossa, cara. Superei nessa, hein? Tem que tomar cuidado aqui com esses inimigos que pulam violentamente. Eita, pô. Sai daqui. Dinossauro que gospe fogo. Troncos voadores. Alguma coisa estranha aqui. Toma, mais um Angry Birds foi para a fita. O povo voador também foi para a fita. Félix mágico. Opa. Ih, garoto. Sobe. Eu não sei como eu fui morrer naquela fase ali, né? Detalhe que a segunda tentativa que eu estou tentando gravar esse vídeo, eu já me incomodei com a placa de vídeo dando erro na primeira. E o bagulho passa bem a janela na frente aqui da gravação. E aí, passamos a primeira fase. E tem uns tijolinhos ali, né? Eu tinha falado isso antes, mas é interessante, não sei se a gente vai para uma pirâmide ou não. Isso aí. Eita, pô. Fase de balãozinha. Angry Birds verde, guspidor ali de coisa. Opa. Essa parte do cenário aqui, por algum motivo, me lembra um pouco uma das fases do Yoshi Island. Em que você passa voando ali e... com o Yoshi Helicóptero, né? E na hora que passa, começa a vir um monte de Kamek tentando te derrubar e tal. Bem tenso. Vamos aplicar? Tem. Opa. Não é você que eu estou procurando também. Será que... Não, também não é você. Nem você. Esse Angry Birds que gosta de disparar dali é muita sacanagem. Eu não gosto muito dessas fases de aviãozinho, não. Vamos lá. Opa. É você que eu estou procurando? Não é. Mano, tá acabando aqui a transformação. Eu estou de boas. Ai, meu Deus, vai acabar. Caramba, não tem velho aqui que... Ae, eu do ponto eu peguei. Vou aplicar em você a filosofia do baguete. Opa. Toma. Legal que o baguete quica ali, né? Bom, você também não é. Será que é você? Vai, queridão. Vamos ver o que é mais forte. O guspe do Angry Birds ou o baguete? Olé. Opa. Olha aí. Pega, pega, pega. Aê. Começada. Vamos lá. As fases aéreas são sempre meio, né? Demoradas mesmo, né? Uia, malandro. E eu não consegui pegar ainda a dita da vida. Olha. Oh, garoto. Aí, mais um ponto e nada de vida. Ah, muito bom. Toma. Pô, nenhum velho tem vida aqui hoje pra... Pra nos ceder. Achamos aí quem é o... Safado. Deixa eu... Dar um jeito em você primeiro. E em você segundo. Que sacanagem. Que injusto mandar a vida daquele jeito. Vai lá. Opa. Tentar, né? Teve duas de... De coração. Por que não ter duas de vida, né? Coração não, né? Nossa, muito viajão. Teve duas de... De pontos, né? Isso. Não terá na Bullsitias. Olha aí. Parece uma árvore de Natal aqui o negócio. Formato do... Aê. Nossa, já? Aê. Aqui não tem nem como errar, né? A bolsa mágica. No último vídeo aí, quem tá acompanhando viu que teve uma das bolsas que eu não tive jeito de chegar até ela. Mas depois, quando eu estava editando o vídeo, eu percebi que eu poderia ter utilizado o Angry Birds Verde, que tava voando, como plataforma. Eu passei por cima da plataforma e já saí matando ele. Aí eu não consegui pegar, obviamente, né? Passamos. Eita, pô. Achei que tava bugando o cenário. É, sai daqui. Ovo psicodélico. Ai, Dave, o dinossauro. Vem ver. É um amigão. Alegria e currissão. Eita, deu uma bugagem ali, hein? Que eu vi. Aê. Olha aí, consegui na cagada. Aê. Nada melhor pra passar de uma fase da selva do que... Um caminhão. Ou melhor, um tanque. Caminhão. Fica maluco. Olha aí. Vamos lá. Toma, Barney. Ah, polvo. Ah, Angry Birds. Sai, você também, Angry Birds. E chegamos no chefe. Quem é o chefe? É o Félix Clone. Então, como será o nome do clone do gato Félix? Será o gato Félix e o gato Fidelix? Ah, Felipe, pelo amor de Deus. Nossa, essa veio muito de longe. E detalhe que ele tá usando uma arma, né? Tá plagiando aí a tática do Rock Bottom. E eu tô com a pior arma que tem pra enfrentar ele. Nossa. Ele dá umas aceleradas muito loucas. Olha a cara de trincado do Félix. Isso é que eu ia ficar feliz. E é isso aí. Passamos. Antes de acabar a fase, então, eu me despeço de vocês. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, colabore deixando seu like. Compartilhe o vídeo com os amigos. E deixa aí nos comentários o que você achou. E se você tem alguma sugestão de gameplay, se eu esqueci algum item, ou se eu fiz alguma outra cagada aí que passou desapercebida. Não esqueça de clicar aqui na tela. À esquerda, no vídeo de um de nossos parceiros. E à direita, um dos vídeos aqui do canal, caso você queira continuar vendo o nosso conteúdo. É isso aí. Fiquem na paz. Aqui é o Felipe. E continuem lembrando o game. Que merda, hein?